Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma reciclagem com garrafa pet vamos fazer essa linda frida cachepô para você estar colocando suas plantinhas naturais ou artificiais agora vamos ao passo a passo? você vai precisar de uma garrafa de 1 litro e outra de 2 litros vai cortar assim a garrafa, os gargalos dela assim e aí em cima você vai serrar com a faquinha, aquela faquinha de serra vai tirar esse pedacinho aí para você estar encaixando a parte que vai ser a cabecinha da sua boneca aí você vai passar a cola pega mil, essa é aquela cola pega mil ao redor de toda essa parte aí, você vai passar a cola pega mil é bem fácil de fazer, depois você vai encaixar a parte que vai ser a cabecinha e vai tampar ali aonde vai ficar, tipo uns buraquinhos você vai tampar para ficar bem perfeitinho ali para que ninguém saiba como foi que você colou aí depois você vai passar o prime por toda a peça vai pegar a massa de biscuit e vai abrir assim você vai pegar aquele caninho PVC vai abrir, vai fazer ela em formato de gotinha assim para poder fazer a franja da sua bonequinha vai fazer duas iguais assim e vai colar ali ali vai ser a franja da sua bonequinha é bem fácil de fazer eu gostei de fazer essa bonequinha acho que ela é muito bonitinha e a parte de trás também você vai estar colando massa de biscuit atrás se você quiser, você já pode estar deixando essa massa na cor do cabelo que seria o preto, né? mas como eu gosto que a peça fica com o efeito de porcelana eu pinto depois eu acho que fica melhor fica mais, sei lá, parece ser argila ou porcelana eu acho que fica bem mais bonitinho o acabamento depois aí você faz assim agora vamos fazer as trancinhas você vai fazer três tiras com massa de biscuit assim enrolando assim na mão como eu já ensinei em vários vídeos aqui aí você vai fazer a trancinha aí do seu jeito, na sua casa se soltar assim, não tem perigo depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer aí você vai fazendo assim, ó vai trançando quando chegar nessa parte aí que arrancou você só emenda de novo e começa a fazer de novo a trancinha é bem legal fazer essa bonequinha para você estar aí dando de presente decorando seu jardim, sua casa tá vendendo também porque fica muito bonita a peça aí você vai colocar a trancinha da boneca aí você vai passar ao redor todinho ali, ó passa e cola, tá gente? aí você vai colar ali o cabelo da Frida assim legal, né? agora vamos fazer os bracinhos você vai fazer assim com o dedo o tamanho desse bracinho é mais ou menos 15 centímetros o tamanho dele mas aí você vai ajeitando ele depois na bonequinha do tamanho que você achar que vai ficar legal lá a posição também do bracinho vai depender muito aí da posição do bracinho do tamanho da garrafa que você for fazer você vai esticando assim e vendo como que vai ficar na sua bonequinha passe cola não se esqueça de passar a cola e aí você vai achar a posição certa para o braço da sua bonequinha aí você vai colar novamente o outro bracinho que você vai fazer do mesmo jeito e do mesmo tamanho que o outro é fácil de fazer esse bracinho não é difícil não aí você vai fazer assim olha só que lindo que já está ficando agora vamos fazer aqui o outro cabelinho da bonequinha a parte do cabelinho que eu esqueci de fazer antes aí eu peguei uma bolinha de mais ou menos 25 gramas 30 gramas mais ou menos aí eu fiz a bolinha assim e peguei uma coisinha assim para eu estar marcando peguei essa pinça mesmo qualquer coisa que tiver na minha frente eu pego para fazer as marcações aí eu fiz assim a marcação para que seja tipo o cocózinho assim né da Frida aí ficou assim coloquei do outro lado também lembrando que eu deixei secar de um dia para o outro e agora eu vou pintar o cabelo da minha Frida estou usando a tinta PVA para artesanato e lembrando também se você quiser você pode estar antes de tudo já deixando o cabelinho com a tinta certa já pintada a massa pintada aí vou pintar aí a cor da Frida é pêssego com pêssego ou com pele né como muitas pessoas falam que é com pele aí você vai pintar aí é a sua bonequinha os bracinhos e o busto dela aí você vai pintar assim vai deixar secar e vai pintar o vestidinho na cor que você achar legal esse aí é o azul Caltrim mas você pode estar usando outras cores também é bem legal a gente você está fazendo aproveitando garrafas pets né para reciclar vamos ajudar nosso planeta aí eu resolvi colocar a manguinha do vestido você poderia estar colocando antes eu também poderia estar colocando antes mas aí eu achei que ficaria legal se eu colocasse uma manguinha aí na Frida a manguinha no vestido aí eu peguei um pedaço de massa e colei ali assim bem simples aí ficou assim agora deixei secar e passei a tinta da cor do vestidinho na manguinha é vamos reciclar gente aproveitar aí que tem muita muita garrafa jogada né vamos fazer arte com as garrafas e decorar aí nossas casas jardim janelas sacadas aí eu fiz os olhinhos com a tinta pva branca o narizinho com a marrom eu fiz um meio sorriso ali molhei um pouco o pincel e fui esticando a tinta a boquinha é simples também eu estou usando o vermelho ou é o rosa pink aí pra na boquinha o olho estou usando o pincel fininho mas você pode estar usando aquela canetinha de cd sabe gente aquela caneta permanente que chama estou usando aí a tinta pva preta agora a sobrancelha estou fazendo também você poderia antes estar desenhando antes tá gente é que eu já tenho um jeitinho aí de fazer e a sobrancelha a frida tem a sobrancelha encontrada se você quiser você pode tá deixando sem fazer aquilo ali na sobrancelha também fica legal depende aí do jeito que você for fazer sua bonequinha as florzinhas simples também estou usando tinta pva branca a tinta pva agora vou dar uma saúde pra minha frida peguei minha maquiagem e coloquei um vermelhinho ali na mão ou um blush que você tiver aí na sua casa e dei uma saúde pra minha bonequinha peguei essas flores artificiais e vou colar aqui com cola quente aí você vai decorando aí a sua frida do jeito que você achar legal você vai tá decorando ela aí eu tô fazendo assim colando com cola quente toda essa florzinha artificial olha só que gracinha que já ficou se você quiser você pode tá passando aí também o verniz spray tá gente pra segurar mais a tinta e ficar com acabamento legal coloquei minha pérola ali ao redor olha só que legal que ficou e ficou assim a minha frida espero que vocês tenham gostado se gostou não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever no canal acione o sininho tá gente pra tá recebendo todas as notificações até o próximo vídeo tchau tchau tchau